Fala, galera! Tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui hoje para fazer o desafio top quanto? Qual é o desafio? A gente já fez quantos desafios até hoje, galera? Acho que foi um esquadro, né? Acho que hoje vai ser o quinto, vocês vão ver aí, vocês viram aí, né? Então, hoje eu vou fazer os desafios aqui. Olha, não é desafio besta. Olha, os primeiros desafios vão ser só fraquinhos, não é fraco? Vamos conversar logo com um fraco, ó. Não está bom. Então, antes de começar o vídeo aí, deixa o like aí. Muita gente estava apim para eu gravar, muita gente. Você não tem ideia, só a galera aí que está apim. Não, o bando é abusado. Inscreva-se no canal, aproveita e pede o sininhozinho aí. Compartilha para todo mundo, Facebook, WhatsApp, a porra toda. Eu vou dizendo logo aí. Inscreva-se no canal aí, meu amigo aí, com uma parceria agora. Um contrato aí. O canal FF Freitas. Vou deixar aqui na descrição aqui o canal dele aí. Primeiro link aí. Bateu uma meta aí de... Quanto like aí? 10 likes aí. 20, 15. 20 likes? 20 likes, 20 likes. Meta aí 20 likes aí. Se você botar a meta 20 likes dentro de 10... De... 10 meses, ó. Dentro de um mês, 20 likes, nós fazemos um desafio, né? Nós fazemos um desafio. Só que ia que tem. Você não tem ideia loucura aqui. Então... Galera, estamos aqui com o ventilador aqui. O desafio como? Que alguém mandou aí. Só que eu não vou dizer o nome aí. Porque é um nome desconhecido. Muito difícil. Acho que é de outro país. É o seguinte. Ela mandou esse desafio. Para o ventilador. Só que não mandou o jeito de parar. Que você sabe que tem o 1, o 2 ou o 3 da velocidade. Um isaí eu vou parar com a irmã. Agora tem um isaí que eu tenho um jeitinho de parar. Tá gravando, né? Tchau. Vamos lá. Aqui, ó. Grava aqui, ó. No 1. Tá no 1 de boa. No 1 de boa. Ai, merda. Outra tentativa. Fácil. Bota com 2 aqui, ó. Mais difícil. Ai, meu. O difícil é impossível. Doeu? Doeu? Fora o quê? Tu tá no 2 ainda. Eu tô tentando que até. Fácil. 3 agora. 3. O que eu fazia? O que eu fazia antigamente, sabe como é que eu fazia? Aprenda aí. Eu bota ele aqui, ó. Eu bota ele aqui, ó. O segundo desafio. Mas... Desafio completo aí, galera. Esse é o segundo desafio. Lembrando aí. Seis desafio aí, irmão. Seis desafio aí, irmão. Esse é o segundo desafio. Só que esse desafio é o seguinte. Mano. Esse desafio... Muita gente pediu. Nós temos uma série de helicópteros. Vamos meter um helicóptero com a hélice na perna de gol. Mas o helicóptero, mano... Eu já levou uma pala dessa. Mais dois vezes. Você não tem noção. Vamos aqui virar pra ele, gol. Nós aqui tava parada aqui. Só planejando aqui. Nós tava jogando... PS4. Ixi, peraí, não tá ligado. Bora lá. Bele o helicóptero. Deixa aí. Tá ligado. Eita, pô. No mais fraco que tem. No mais fraquinho. Eu fico... Fica em pé. Fica em pé. Pior que eu vou ter aqui. Liga. Tu mete nas pernas, hein? Vai lá, vai lá. Devagarzinho. Tá aqui o monitorzinho aqui. Tá aí, tudo em branco. As pilhas reto. Olha lá o helicópterozinho lá. Não, eu vou ter que meter na perna, não. Vai ter que meter na perna. Vai. Só um pouquinho. Só um pouquinho, vai. Só um pouquinho. Vai. É como você. Quando eu botar, você vai aumentar. Vai lá. Olha o vídeo longo. Não, mais baixo. Mais baixo. Vai logo. Mais baixo. Vai logo, caralho. Tá todo mundo. Mais baixo. Olha, a galera só quer barrar o... Mais baixo. Não, dá demais. Abaixa mais. Tá, pronto. Vai logo. Descarrega. De novo. Tem que ser três vezes. Eu aumentei mesmo na hora. Uta, uta, uta. Ai, dói demais. Ela tem que ser no máximo. Pra ficar radicalmente. Aí, galera. Essa lavantinha aqui, ó. Se botar ela no máximo aqui, ó. Vai aumentando até... Dá uma dor. Não, não, não. Vai. Vai, vai, vai. Eu boto no meio. Ai, velho. Tá vermelho, ó. Eu prometo que coloco no meio. Vai. Sim. Sei. Vai logo. Vai logo. Tá muito alto. Mete. Tá muito alto. Mete. Abaixa um pouquinho assim, ó. Vai, vai, vai. Vai logo. Assim você é a feita aqui, já. Não, você tá aumentando. Mete. Dão lá na vez, bicho mole do cão. Mede. Dão, encontra. Já. Desligar aqui, né, pai? Ai, tá muito lindo. Bicho é... Bicho é peia. Não sei qual... Não sei qual é a marca desse bicho. Sei. E aí, desafio comprido, boyzão? É, eu tô aqui pra fazer o próximo desafio aí. Muita gente manda esse desafio. Mas, mano, acabou de pedir ali. Eu não gosto, velho, desse negócio cru. Ovo cru. Pedi a atualização da minha mãe. Ela disse, quebrar um ovo na maior dificuldade. Vamos lá, quebrar? Tu tá comendo de muito tamanho? Não, vamos comer. Tá dizendo nada, meu amigo. Deixa eu pegar ovo aqui. Mas tá aí. Deixa eu pegar ovo aqui. Cada um que pega o gole. Suave. Não, deixa eu pegar ovo aqui. Pega aí. Pegar um copão desse aqui. Não, deixa eu pegar o gole. Porra, velho, velho. Não deu ruim. Dá uma cheiradinha no copo. Cheiroso. Só ferda a leite. Não, nesse copão não. Não vai ficar ferdendo. O que faz? Hum, de frescura da porra com o copo. Não, não é isso aqui. É isso aqui, ó. Tu faz com o ovo aí? Eu vou pegar um copo desse todo ali? É, cara, velho. Tomar ovo. Ela vai mandar o ovo com leite, boyzão. Tu vai gravar. Tu vai vomitar. Eu vou vomitar. Eu me lasquei com o helicóptero. Então, vem. Tu lascou também. É, tu me lascou com o helicóptero. E eu pusei a mão no ventilador, menino. Tá gravando, né, boy? Primeiro, eu não sei abrir ovo. Eu acho. Eu faço ovo. Eu sei fazer ovo, mas... Um dia de experiência, né? Eu ia falar antes, mas... Ah, velho. Eu vou ver muito ruim, boyzão. Eu não tenho ideia. Eu odeio que é que é ovo. Mano, meu Deus. Não é melhor tirar essa melequira real, não? Um sangue sem pênalti. Eita, mentira! Mano, não, 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 não. Você vai tomar duas. Mano, aquele ovo gratuito que o governo dava. Ele só faz da requeijão. Só vai dar requeijão. Não é, não é. Só faz da requeijão. Bota isso logo. É o desafio. Mano, na moral. Você quer comer só ovo? Quer? Eita, mentira. Vai estragar o ovo. Novo. Não, não, não. Olha quem tá da mentira. Agora mistura. Eita, mentira. Mistura agora. Sai. Que novo. Chega. Vou fazer um vídeo aí de vlog aí pra comentando logo. Desaguei meus dois aí. Pode ir lá. Inscreva-se lá. Vai estar no segundo link na descrição aí. Vou fazer um vídeo de vlog próxima semana aí. Deixa eu gravar agora. Mano, só faz da cimento. Bota mais um pinho de pimenta aí. Que nojo. Que nojo que é. Isso é impossível. Não posso engolir. Não pediu. Vai engolir. Não, só mostra a mistureva aqui. Caramba, velho. Ovo com o leite. Bua. Não. Isso é impossível, bebê. Mano, não compro o ovo, velho. Mano, não compro o ovo, velho. Mano, não compro o ovo, velho. Casca aí, velho. Não, não compro o ovo, velho. Não, não, não. Não compro o ovo, velho. Poder, eu falei poder. Desafio, cumprir daí. Não, não. Agora o negócio é o seguinte. É mais radical ainda. Mistureva. Mano, eu pensei muito nisso. Tomei aquele ovo. Tem uma vomitada ainda ali. Mano, agora eu vou fazer uma mistureva muito pesada. É bom fechar aquela janela ali. Então, solta a bexiga. Fecha aquela janela. Vamos começar fechando a janela. Mano, você vai tomar só aqui? Não, não, não. Ketchup? Não, ketchup é muito bom. Esse ketchup é o... Bota pimenta. Caralho, eu ia até ouvir. Pimenta. Suco de goiaba, velho. Bota... Como é que eu não disse? Coisinha de tomate? Tomate. Está de tomate, velho. Já tem ketchup. Troca ketchup com o estátomate. Vixe, eu odeio ketchup, mas ainda está de tomate. Vamos botar o que mais aqui? Ai, ai, ai. O leite, só que o leite é o resto só pra vocês. Não. Vamos botar uma tuta? Não, é doida, quer morrer. É cachaça. É cachaça, doida. Tu nem beba. Não, tu nem bebe. É bota suco de goiaba. Cara, só coisa. Quatro coisas. Olha. Pimenta, muito bom. Bota farofa. É horrível. É, pode ser também. Vamos botar farofa? Um. Um. Mãe, é um vídeo. Ela nem relaxa. Não, filha, não. Nós estamos gravando. Vai, filha. Eu vou estragar. Vai, fala. Tá doida. Suco de goiaba. Meu Deus. Não, bota oito não, porque senão não dá. Bota oito não. Não, velho. Mas eu não bebo. Leitezinha. Tem o copo esquerdo no lado, hein? Leitezinha. Deixa os dois assim, ó. Não, estrave tão rápido, velho. Na moral, tudo que escondeu. Alisana aí, esse canal aí. Meu Deus. Esse canal de Zagames aí. Vai. Próxima semana vai fazer o Rico vs. Pobre. Pimenta. Ia fazer hoje, mas... Vamos botar dois pinguinhos? Um, dois pinguinho tá bom. Tá, fechou. Vou colocar o vinho pinguinho. Mano, velho. Eu não vou tomar isso aqui não, velho. Não, eu acho que eu não vou tomar também. Não, velho. Farofa. Parece sorvete na polidão. Mano, nós é foda. Nós pega essa mão. Farofa. Farofa com pimenta, você tá ligado, né, boi? Farofa com café de churrasquinho. Pode vir. Agora mistura. Você não tem a coragem de tomar isso aqui. Você não tem a coragem. Daterginho só pá. Sua bunda. Então faz o seguinte. Misturar, né? Misturar em boa. É, café. Na moral, boi. Eu vou vomitar isso na hora, boi. Mano do céu. Deixa quieto, meu. Me cansa desse desafio. Galera, tu quer que eu faça isso aí mesmo, né? Nossa, eu tomar isso aqui e você vai ter que dar like com todas as contas. Olha, a doida. Não é passando mesmo, viu? Bora, bora gravar agora. Oi, galera. Deixa que eu grava, Fica. Meu Deus. Isso aqui toma. Dá uma colada de vez e vem pra cá. Não, não, não. Botei a mão. Bota um sal. Não, é doida, hein, quem mora. Vai, ó. Então, vamos lá. Cheira isso aqui, cheira isso aqui. Não, não. Eu cheiro o meu, mas não o seu. Ela tem muito ruim, velho. Não, não. Vai lá, ó. Vamos cancelar esse... Não, não. Toma logo. Se não, eu vou tomar os dois. Qual que é você? Ó, Fara, eu vou fazer. Você que me toma. Deixa eu enrolar. Não, não vai sim, vai sim. Bebe logo. Dá uma apada. Vai. Galera, eu creio que ele... Só um pingo, só um pingo, só um pingo. Como se eu parar a gravar, você vai querer tomar? Não, bebo não. Não bebo não. Vai tomar um golinho, vai. Toma um golinho. Que é só o cheirão que ele vai vomitar. Nem vem com esse copo, é que ele vai comprar o pior. Ó o cheiro, pimenta, goiaba, é tudo lindo. Pimenta e goiaba. Oi, oi, oi. Se você tiver quatro contas aí, pode se inscrever. Mano, o vizinho vai tomar. Quem é? Quem é? Quem é? Me perguntou? Muito, mãe. Demorou. Quem é? Galera, agora o desafio esquentou. São seis desafios. Até agora, teve um desafio do helicóptero, o chá compriu, do ventilador, eu compri dois. O terceiro foi do ovo. Eu tomei, só engoliu um pouquinho, mas tá certo aí, nada a ver. O desafio da mistureba, foi muito ruim, na moral. Nós não comprimos não. Mas tá de boa aí, né? Tá de boa. Depois nós fazemos outra mistureba aí, mais ardente, mais aquelitadinho, com suco de goiaba e leite de requeijão, velho, na moral. Tá vendo muito ruim. Vamos fazer um desafio agora, da iSoft. Eu não disse até hoje. Não tá aqui. Até hoje, eu já fiz, eu nunca falei assim de vocês, que nós temos uma pistola da iSoft. Ah, bicho, dá uma tia no tufo, dá uma lapara tão grande. Eu vou ter que ajudar a Gustavo aqui a achar iSoft e espera um pouquinho. Galera, Gustavo agora achou a pistola, mas mano, dói, vem, na moral. Esse foi o único desafio que nós vamos fazer com Pia. Porque, ai, velho, velho, eu vou botar o último desafio que nós fizemos aí, o desafio pimenta. Só que é só coisa que arde mesmo. O terceiro link na descrição aí. Ele tá trazendo a lei e cada um vai levar um tiro da iSoft. E as balinhas, é de ferro. Vamos lá, vamos sentar aqui, ele demora. Parece uma tatuagem, bora, mano. Eu vou esperar, por enquanto que eu tô falando, porque o Gustavo demora duas horas, deixa logo o like aí, compartilha aí. Bora, 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 eu não vou levar aqui se você não for. Dá like. Alô, vai, 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 vem. Dá um like. Tem duas bolas aí, né? Tem. Não, é aqui, não é mesmo? Minha mãe tá reto. Segura aqui. Cadê? Deixa aí. Galera, é a PT01. Vou mostrar aqui, ó. Puxona. Olha. Ó, duas balas, galera. É, aí solta, é porque o pai tirou a ponta, tirou a ponta laranja, mas tá de boa. Não é de verdade. Aqui, duas balas, galera. É de ferro, né? Bota aqui. É, também vai de novo. Fazer que é mentira, ó. Arma ela. Eu vou dar, eu vou ser a camisa, e nas costas, amigas. Não, velho. Eu? Você vai dar a ideia. Eu, eu, lê. Deixa eu posicionar. Vai lá pra frente. Deixa eu posicionar. Eu gravo, eu gravo. Não? Não. Não. Não grava, não. Grava, pois. Olha, a distância. Não, velho. Tira de Lilili daí. Deixa eu se agachar aqui. Não, peixe. Vai. Vem, vai pra cá. Não, não. Não, não. Tá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai. Ai, doido demais. Eu tô com pena dele. Doeu? Não. Deu, não? Espera aí. Cheou engatilado. Véi, dói demais! Cacete! Caralho! Jovei! 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 Cloquinha! Olha isso aqui, ó, ó! Me leva outra, aquela primeira não valeu não! Vou levar uma demais… eu vou… não é duas cada, não! Tá cagando? Uma cada da production demais, Ami! Então não, aquela primeira…? Não, no! Pegou a minha camisa! De sua vez, Otara! Galera, então essa balinha aqui, ó! É uma de ferro! Essas aqui, ó! Se vocês quiserem procurar a minha pistola aí ó! Mostra aí. É a P309. Vamos achar que é iSoft aqui ó. Tem um nomezinho AF. Não sei se vocês estão vendo. Minha acção era muito ruim. Foca. AF, que é iSoft. Então galera, acabamos por aqui, né boy? É só deixar a meta de like e se inscrever. Eu fiz sim. Eu fiz, botei o helicóptero na minha perna. O que você fez? É só bichinho. Vou errar o tempo. Tá pronto. Galera, brincadeira aí. Então, deixa o like aí. Deixa o like, inscreva-se no canal. Meta 20 likes, você já sabe aí. Escreva-se no canal do meu passo aí. O meu link na descrição aí. Canal desaguei. Me siga no link aí. Então, e aí boy? Não esquece nada não, tá? Não. Não tem nem você, né boy? Eu só vou. E... fui. Quem manda sou eu, otário. Não pausou não. Vamos repausar então? Próxima semana vai ter vídeo de Clash Royale. Pode ver aí. Lá para terça-feira, quarta-feira vai ter. Segunda-feira eu vou gravar Call of Duty. Eita véi. E aí... E aí... E aí... E aí...